Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Vocês estão vendo aí na tela a médio e paranormal, a Tânia Macedo, que vocês conhecem aqui do nosso canal, que sempre nos traz previsões e informações sobre o mundo espiritual. E a Tânia Macedo, além de médio e paranormal, é astróloga, numeróloga, terapeuta e analista comportamental, gente. Então ela tem um currículo, digamos assim, bem amplo e para dar inveja a qualquer um, né? Então ela faz várias coisas. E hoje a gente vai acompanhar algumas previsões, algumas informações trazidas por ela, tá? Previsões sobre assuntos em geral, famosos. Então vamos acompanhar a partir de agora tudo que a médio e paranormal, a Tânia Macedo, tem para nos dizer. Enquanto ela estiver falando no vídeo, vai aparecer o Instagram dela e também o telefone WhatsApp exclusivo para consultas. É um WhatsApp somente para consultas, que você envia a sua mensagem de texto ou áudio, não ligação no primeiro momento, e aí agenda a sua consulta com ela. Enquanto ela estiver falando, vai aparecer o WhatsApp. Quero lembrá-los, ó, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, não perde tempo não. Se inscreve, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá seu like, o seu joinha para não perder nenhum vídeo, porque todos os dias tem vídeos novos e informações novas para vocês. Então não deixa de se inscrever não. E aí do lado dela na foto, vocês estão vendo Irmã Dulce, que é uma das mentoras também de Tânia Macedo. Vamos acompanhar então a partir de agora as informações da Tânia Macedo. Roda o vídeo aí. Eu preciso falar, até porque as pessoas precisam estar preparadas para aguentar, porque já bolheu muita coisa no emocional da gente, a Covid, né? Mas a gente vem tentando alertar nisso para as pessoas estarem apenas dizendo assim, poxa, tem essa possibilidade, né? Vamos cuidar, se for a dengue, vamos cuidar do quintal, não deixar água, né? E outras coisas mais, entendeu, André? É só por isso aí. Em relação a famosos, é isso que eu estou falando. Vai continuar isso aí. Escândalos vão surgir, como aconteceu agora, a casa de pedofilia daquele cantor, né? Do cantor recente. Eu vim e disse a você, nós vamos nos surpreender em relação ao pessoal que já está aí na mídia fazendo sucesso. Cantor, youtubers e tudo mais. Escândalos que vocês nem imaginavam. Olha aí acontecendo. É porque eu não posso ficar dando nomes também assim, mas ainda vai acontecer ainda mais coisa ainda com o famoso. Muita coisa. Muitos escândalos também estão vindo à tona. Denúncia de marido famoso, batendo em mulher, sendo denunciado, pedofilia. Vai ser terrível. Até março do ano que vem vamos ter muita coisa noticiada aí. Tá. Ô, Tânia, teve uma seguidora que falou assim, Marisa Floriza Silva Oliveira. Oi, Tânia, minha mãe está mandando um abraço. Eu estive falando com você hoje. Manda um abraço. Ah, que bom. Um abraço. Tá aí, então, vocês conferiram as informações trazidas aí pela Médio Paranormal, a Tânia Macedo. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Deixa seu comentário, a sua opinião. Lembrando que o contato da Tânia Macedo, exclusivo para consultas, apareceu enquanto ela estava falando WhatsApp. Vou ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho com mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque todos os dias tem vídeos novos, informações novas para vocês. Então, não deixa de se inscrever, não, para não perder nada e ficar ligado em tudo que acontece aqui no nosso canal. Se você quiser nos acompanhar nas nossas redes sociais, site, Instagram, está tudo aqui embaixo, o link na descrição do vídeo. É só você descer um pouquinho que você encontra os links. É só clicar, clicar direto lá. Volto, então, daqui a pouquinho com mais um vídeo aqui no nosso canal. Fiquem ligados aqui para não perder. Eu estou te esperando. O nosso próximo vídeo começa já, já. Até já.